Contos da Peppa Pig Vamos lá! A Peppa e os seus amigos estão no aquário hoje. Eles estão brincando de ser peixes. O que é aquilo? Isso é um polvo. Ele tem oito pernas bem longas e balançantes. Na verdade, um polvo tem apenas duas pernas balançantes. As outras seis são braços balançantes. Nossa! Eu gostaria de ter uma cauda de arco-íris. Vamos ser sereias, Suzy! Mas nós não temos cauda de sereia. Podemos fingir que temos. Vila! A Peppa e a Suzy estão brincando de ser sereias. Com caudas longas e linhas. Olá, cavalos marinhos. A gente pode nadar como vocês. É! É! Isso é tão bonito! O que é isso? Isso é uma linda ostra. Ela guarda uma pérola dentro dela. Uma pérola! O que é uma pérola? Uma pérola é um objeto muito lindo e muito brilhante. A gente pode abrir para ver? Uma ostra só abre quando está pronta. Então, só temos que ter paciência. Eu não consigo ver a pérola. Com licença, senhora ostra. Pode abrir, por favor? Estamos sendo muito pacientes. Você pode fazer... Como no dentista? Não está funcionando. Isso faz cosquinha. Vamos fazer cosquinha nela. A sereia Peppa e a sereia Suzy tentam fazer cócegas na ostra para que ela se abra. Elas tentam, tentam e tentam, mas ainda assim a ostra não se abre. Não está funcionando. Nunca veremos a pérola. A gente vai ter que esperar. É a pérola! E é tão bonita! Finalmente a ostra se abriu. A pérola dentro é realmente muito bonita. Mas eu quero ver a pérola. Podemos pedir para abrir, por favor? Não é assim, Danny. Nós temos que ser pacientes. Todos sabemos que ser paciente pode ser complicado. Mas a Peppa e a Suzy sabem que valerá a pena esperar pela adorável pérola. Viva! Hoje, a Peppa e a mamãe Pika estão brincando no carrinho Bate Bate na Cidade Batata. Você não me alcança, Rebeca! Ah, eu alcanço sim! Vem, Peppa! Encontramos um brinquedo novinho! É um brinquedo que mergulha! Ficamos encharcados! Adoro brinquedos que mergulham! Mergulho? A mamãe Pig não tem certeza se também adora brinquedos que mergulham. Por que não procuramos um brinquedo em que não precisamos mergulhar? Como... Este banco! Que divertido! Ui! Podemos brincar aí depois, não é? Vem, mamãe! Eles chegaram à nova montanha russa atlática. As Cataratas de Aipo. Pare! Isso... Respinga demais! Respinga muito, muito! Que bom! Adultos na frente, por favor! Então você, mamãe Pig, fique bem aqui. Certo. Tudo bem. Aproveitem! Que legal! Até que é bonito! A canoa de Aipo está subindo muito. Chuá, chuá, chuá. Vamos mergulhar! Ai! Nem todo mundo gosta de mergulhar. Vocês vão querer um mergulhinho, um mergulho ou um mergulhão? Um mergulhão, por favor! Combinado! Preparados? Sim! Sim! Cinco contra um. Lá vai! A canoa de Aipo é muito rápida. E faz uma molhadeira. Prontinho! Bem sequinho! Ah, não! De novo, não! Eba! Foi maravilhoso! E ficamos muito, muito encharcados! Mamãe? O que você está fazendo? A descida foi... Incrível! Eu quero ir de novo! A mamãe Pig adorou a montanha-russa aquática. A turma toda está se divertindo. Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje. Elas adoram a água. Olha, Emily! Eu sou um peixe! Eu tenho uma ideia! Nossa, tem tantos peixes, Peppa! Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba para respirar. Porque ela é muito longa. Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily. Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes. Já sei! Vem comigo, Peppa! Coloque esse tubo na sua boca e vai poder respirar debaixo d'água. Igual uma tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily. Por que sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel! Agora eu posso respirar debaixo d'água como você. Olha! Não, Peppa! Eca! Ah, Peppa! Você precisa ter cuidado! Eca! O snorkel não funcionou! E a água tinha um gosto horrível! É porque é água salgada, Peppa! Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel e depois respirar pela boca sem deixar entrar água. Você tem que respirar profundamente! Assim! Deppa pratica como respirar profundamente. Você quer tentar de novo? Quero! Eu consegui! Eu vi peixes coloridos! Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily. É para tirar o gosto da água salgada. George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Viva! Hoje, o cruzeiro parou numa ilha para que a Peppa e a vovó Pig possam surfar. Mas não há ondas. Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais para surfar hoje, Peppa. Você pode ajudar a mim ou o George a procurar conchas em vez de surfar. Brilhante! Oi, pessoal! Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho. Sim, por favor! E a vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski. Mas a vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da Dona Coelho. A Peppa e a vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança. Agora elas estão prontas para passear na água. O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar. Isso mesmo, Peppa! Agora pedale para fazer o barco ir para frente. E vamos nessa! Esperem por mais! Ah, você encontrou alguma concha colorida, George? Oh, esta aqui é perfeita. Maravilhoso! O George está encontrando muitas conchas na praia. Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água. Olha, papá! Toma, tem círgulas! Mas a vovó Pig parece estar enjoada. Está rápido demais! Dona Coelho! O George fez um dinossauro com as conchas. Uh! Dinossauro! Mas que esperto! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho. Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da Dona Coelha levou as conchas do George de volta para o mar. Olá, George! Olá, vovó! Oi! Oh, Céus! Dinossauro! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui. Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George. As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia. Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia. Todos adoram se divertir na praia. Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático. Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês. A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina. A primeira regra é proibido respingar. Sem respingar, Sr. Touro. Opa! Desculpa, Peppa. Desculpa, Dona Coelha. Sem problema, Sr. Touro. A segunda regra é proibido correr. Sr. Touro Bobinho, é proibido correr. Desculpa de novo. O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras. E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante. Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro. Pode deixar, Peppa. Espero que vocês aproveitem a piscina. O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua. Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte. Tem um toboágua para cada um de vocês. Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira. Em seus lugares, preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa, Geraldo Girafa e Suzy Ovelha chegando logo atrás. Estão incrívelmente perto. A corrida de toboágua é a melhor de todas. Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Ui! Eles estão quase na linha de chegada. Estão lado a lado. Quem chegará primeiro? Será? E que foi um empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua. Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático. É proibido respingar! Que buzina assustadoramente alta! Hoje, a Peppa e a sua família estão em um navio de cruzeiro. Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo! Todos prontos para o tour de segurança? A responsável pelo navio, a Dona Coelha, veio mostrar todas as coisas que tornam o navio seguro. Mal posso esperar! Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Eu acho que eu posso fazer um passeio por essas espreguiçadeiras. Divirtam-se! É por aqui, pessoal! Sim! Quem tem hora! Este navio tem muitos botes pequenos pendurados na lateral. Estes são os botes salva-vidas. Se o navio parar de funcionar, nós colocamos os coletes e pulamos para dentro. Aqui está o seu colete, Peppa! Grum! 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 Ah! Bem, e aqui está o seu, Pobopique! Grum! Grum! Sem correr no convés, por favor! O piso de um navio é chamado de convés! Desculpe! Está tudo bem. Vamos ao passeio. Siga uma escada acima. Sim, senhora, dona Coelha! O que são essas colheres grandes de rango? Eles são satélites. Eles dizem ao barco para onde ir. E esses espelhos gigantes, dona Coelha? Não, Peppa. Esses são... Bem, eles são... O que eles são, dona Coelha? Estes são os painéis solares. Nosso barco é movido a energia solar. Energia solar. Muito bom trabalho, Sol. É! Apenas uma parada no passeio. Hora de voltar para baixo. Que escorrega! Que ótima ideia, George! Sigam-me todos! Ui! 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 Aqui é a ponte. Isso não é uma ponte. É uma sala. O lugar onde o capitão dirige um barco grande como este é chamado de ponte. Ah, o que todos esses botões fazem? Isso eu posso responder. Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Aham. Este botão aqui acende as luzes. Opa! Esta alavanca, ela é que faz o barco acelerar. Talvez seja melhor eu parar. Ótima ideia! E o que este botão faz? Esta é a sirene do barco. Faz um barulho muito alto que diz aos outros barcos que estamos por perto. Você gostaria de apertar? Sim, por favor! Nossa! Que buzina assustadoramente alta! Desculpe, vovó! A Peppa adora explorar o navio. Mas o que ela mais adora é tocar a sirene. Comer, 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 comer. É o melhor para você. Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial. Este é um tipo de restaurante especial chamado de bufê. É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer. Bom apetite! Ótimo! Vamos! O bufê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher. O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito. Tudo bem. Mas não devemos pegar muito. Podemos voltar depois e pegar um pouco mais. Ah! Boa ideia! E você gostaria de quê, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja. Vamos ver aqui. A máquina de suco de laranja é muito barulhenta. E no fim das contas, não fez muito suco de laranja. Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco. Delicioso! Mal posso esperar para... Acabei! Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa. Posso pegar mais agora, por favor? É claro. Vamos lá. Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George. Ah, não. Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona coelha? É pra já. A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial. Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô. Eu posso voltar e pegar mais depois. Esplêndido! Uh! Ah! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete. Acabei! Obrigada, senhor robô. Mas agora a Peppa também está com sede. Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro. O vovô Pig pega um pouco pra você. Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Hum! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja. Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja. Ah! Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja. Ufa! Vovô Bobinho, você não precisa fazer todo o suco. Você pode voltar e pegar mais depois. A Peppa adora o buvê do restaurante. E o George adora beber suco de laranja. Viva! Hoje a Peppa e os seus amigos vão fazer um passeio no lago. E eles vão remar os barcos. Ufa! Opa! Desculpa aí, pessoal. Olá, Dona Coelha! Olá! Vocês estão prontos pra remar hoje? Os barcos a remo estão logo ali. Vamos nessa! Viva! Viva! Todos estão usando coletes, salvavidas e capacetes para ficarem seguros nos barcos. Vocês estão prontos para começar? Sim! Peppa, Suzy e Pedro, vocês vão no barco vermelho comigo e com o vovô Coelho. Bye! E Mandy, Emily e Danny vão no barco a remo azul comigo e o Capitão Cão. Para remar o barco, nós temos que colocar esse objeto especial chamado remo na água e empurrar bem assim. Preparar? Remar! Agora podem tentar. Todos estão muito animados para remar os barcos. Mas ninguém está trabalhando em equipe. Por que o barco não está se movendo, Capitão Dona Coelha? Todos precisam remar juntos de uma vez. Bem assim. Quando eu disser preparar, descemos o remo. E quando eu disser vamos, nós remamos. Vamos todos tentar juntos. Vamos tentar juntos. Preparar? Vamos! Muito bem! Viva! O barco está se movendo na água. Preparar? Todos estão trabalhando juntos como uma equipe. Vamos! Preparar? Vamos! Todos estão se divertindo muito remando seus barcos. Mas já está quase na hora de voltar para casa. Hora de remar de volta agora, crianças. Os seus pais vieram buscá-los. Podemos apostar corrida? Uma ideia maravilhosa, Mandy. Estão todos prontos? Prontos! Em suas marcas, preparar? Vamos! Todos estão remando de volta o mais rápido que podem. A Peppa está ajudando seus amigos a remar em equipe. Preparar? Vamos lá! Vamos remar! Quase lá! Estamos lado a lado! Olhem! Conseguimos! Matamos! Muito bem, crianças! Viva! Todos adoram os barcos a remo. E todos adoram trabalhar em equipe. Uhul! O trem do tesouro está a caminho! Vamos! Viva! A Peppa e o Dan então estão conduzindo um trem cheio de ouro, prata e... O brócolis é um tesouro? É! É um brócolis especial feito de diamantes! Isso aí! A Peppa e o Danny não estão conduzindo um trem de verdade. Estão usando a imaginação e brincando. Viva! Viva! Pare! Parem em nome dos... Ahn... Dos ladrões! Ah, não! O Pedro Pony e a Suzy Ovelha estão fingindo ser ladrões de trem. Podem passar todo o seu tesouro! Por favor! Não! Ah! Tudo bem! Você tem que roubar o tesouro, Suzy! Ah! Ah! Nós roubamos todo o seu tesouro! Oba! O que fazemos agora? Agora vocês fogem! Ah, é! É! Ih-há! Ih-há! Voltem aqui, seus ladrões atrevidos! Agora a Peppa e o Danny estão fingindo ser policiais. Eles vão pegar os ladrões. Ei! Vocês nos pegaram? Não! Não pegamos! Porque... O seu barco pode voar! Madame Gazela, barcos podem voar? Barcos de verdade não podem voar! Ahn... Mas o G faz de conta, certamente sim! Viva! Uau! Agora o Pedro e a Suzy estão em um barco voador. Ahn... 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 O nosso trem pode voar também, Peppa! Wiii! Oh-oh! Ei! Os policiais Peppa e Danny quase empurraram os ladrões. Ahn... Caraca! Ai, não! É um gigante? Não! É o Papai Pig! E ele veio te levar para casa! Descura! Que segura! Não! O que vocês estão fazendo, Peppa? Estamos fingindo que nossos barcos e trens voam, papai! Uh! Uau! Mas vocês têm muita imaginação! Oh! Ahá! A Peppa adora imaginar coisas! Todos adoram imaginar coisas! Hoje, a Peppa está brincando com seus trocos de montar. Oh! Ah! Opa! Cuidado, George! Essa cidade é bem pequenininha e você é um dinossauro gigante! Acho que eu tive uma ideia! Você quer brincar de gigante, George? Brrrr! O George está muito animado para brincar de gigante com a Peppa! Olá, senhor policial panda! É um dia magnífico, tranquilo e normal na Brinquedolândia! E sem nenhum sinal de... Olá! Eu sou a gigante Peppa! De um gigante! Dois gigantes! Ah! A Peppa e o George estão brincando de ser gigantes! Num mundo de mentirinha feito de blocos de montar! Olá, passarinhos! Olá, nuvens! Olá, pessoal! A nossa bola está presa naquela árvore super alta! Nós podemos ajudar! Somos gigantes muito! Altos! Cuidado, George! Aqui está, Suzy! Viva! A gigante Peppa e o gigante George adoram ajudar seus amigos na Brinquedolândia! Eles ajudam os passageiros a entrarem no ônibus! E ajudam os barcos a irem muito, muito rápido! É a ponte que você quebrou antes! Não se preocupe, nós podemos consertar! A Peppa e o George são craques em blocos de montar! Eles consertaram a ponte de brinquedo rapidamente! Obrigado, gigante Peppa e gigante George! Parem! Ah, quer dizer... Vão! Viva! 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 Também estou com fome! Na Brinquedolândia, a comida é pequena demais para a gigante Peppa e o gigante George! Hora do jantar! Viva! Então, eles vão comer comida de verdade! Cuidado, George! Hoje, a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial! Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! Viva! É! É! Muito bom, Edmund! É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio! Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas! Se vocês trabalharem juntos, em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas! Eu sou boa em me equilibrar! Me sigam! Agora, o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio! Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil! Tente andar de lado, Edmund! Nós podemos tentar juntos! Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio! Agora, eles precisam atravessar esta sala! Isso parece complicado! É igual o balanço no parquinho, Emily! Olha só! É! A Peppa é muito boa em balançar! Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso! Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando! Bom trabalho em equipe, pessoal! Só falta mais uma sala! Esta é a última sala! Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas! Não podemos pular tão longe! E não tem nada para a gente se pendurar! Esta sala é como um quebra-cabeças! Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeças e atravessar! Eu tive uma ideia! Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças! Eu sou muito esperto! Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de alegria! Você é muito esperto mesmo, Edmund! Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate! Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa! Mas, antes temos que fazer o chocolate! A Peppa está muito animada para fazer chocolate! Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui! Olá, máquina! Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina! Oba! Agora, posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa! Precisamos decorá-lo primeiro! Me sigam! E... Todos estão muito animados para decorar o chocolate também! Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate! Parece uma bolsa de lama! Sim, mas não pule nela, Peppa! E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas, desde que seja gostoso! A minha barra de chocolate tem uma cenoura! Que delícia! A minha barra de chocolate tem queijo! Ah, muito bom! E a minha barra de chocolate tem espaguete! Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango! Ufa! Que delícia! Posso experimentar um pouco de chocolate agora, Dona Coelha? Só um instante, Peppa! O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira! A geladeira está muito fria! E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras! E... pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, Dona Coelha? Não ainda, Peppa! Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que... delícia! É muito delicioso! Squeak! Tem alguma coisa errada, Peppa? Não! É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama! Que sorte, então! Eu tenho mais um presente pra todos vocês! É muito... Na fonte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis pra mergulhar no chocolate! Obrigada, Dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate! Hoje, a Peppa e o George estão no parque de diversões! Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados! George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha! Duas para a casa maluca! Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha! Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava! Obrigada, Mamãe Pig! Divirtam-se! Viva! Essa aqui é a ponte Balança Mas Não Cai! Podem atravessar pra ver o resto da casa divertida! A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado! Mas o George acha mais divertido atravessar rápido! Seu jeito é muito melhor, George! É! Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas! Por aqui, George! Esses espelhos são tão estranhos! Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos! Esse espelho me deixa tão alta! E parece que você tem uma cabeça muito grande, George! E esse faz você parecer muito redondo! Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha! Isso é porque eu sou a Dona Coelha! Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado! O Túnel Tornado gira e gira sem parar! Inventa muito! Olha! Depois do túnel, a gente desce pelo Escorrega! Escorrega! Eu ajudo você, George! Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos! Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha! Que maluquice! Todos adoram a casa maluca! Porque a casa maluca é muito... Hoje, a Peppa e os seus amigos vão a um passeio escolar! Olá, pessoal! Quem está pronto para um passeio escolar no meu novo lindo ônibus amarelo? Oh! Oh! O que aconteceu com o seu velho ônibus azul, Dona Coelha? Ele quebrou no fim de semana, enquanto eu estava fazendo um passeio agradável e relaxante! Puxa vida! O ônibus da Dona Coelha não pode mais competir! Então agora está na oficina para alguns pequenos reparos! Este ônibus vai precisar de grandes reparos! A Peppa e os seus amigos nunca estiveram num grande ônibus amarelo antes! Coloquem os cintos! Pronto! E aqui vamos nós! Opa! Vamos tentar mais uma vez! A Dona Coelha não está acostumada a dirigir o ônibus amarelo! Tira! Uh! Tira! 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 O ônibus amarelo está indo rápido demais para a Madame Gazela! Dona Coelha! O ônibus amarelo pode tocar música? O ônibus amarelo pode fazer muitas coisas! Ele pode fazer isso... 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 E também... Isso! O ônibus amarelo pode tocar música muito alta! Será que poderíamos abaixar um pouquinho essa música? É claro, Madame Gazela! Por que não cantamos uma música, então? Motorista, motorista Olha o pote, olha o pote Não é de borracha, não é de borracha É disso mesmo Vamos brincar de eu, vejo? Boa ideia! Eu vejo com os meus olhinhos Uma coisa que começa com... C! Um cometa? Não! É um coelho? Não! É um... Caminhão bem grandão! Ah! Olá, senhor touro! Olá! A Peppa e os seus amigos chegaram ao destino do passeio escolar Então, é hora de descer do ônibus Eu gostaria de ficar no ônibus amarelo o dia todo Não se preocupe, estarei de volta com o ônibus para levar vocês para casa mais tarde Todos adoram andar no grande ônibus amarelo Todos, menos a Madame Gazela Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces Oi, dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor Aqui está a minha moeda A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce E aqui está a minha moeda E a minha E a minha Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces maiores Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho Tirinhas de morango! Mas morangos são frutas e não doces Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade São muito mais saborosos e saudáveis Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo! Você tem razão! Eu fiz um rabo de cavalo de morango! Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos Amarelo de banana Que tal maçãs vermelhas? E frambuízas corrigosas E mirtins a dois! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores! Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira? Essa é uma máquina de algodão doce Você pode colocar sua moeda e experimentar Nossa! Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces Não uma máquina de moedas Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa Essa moeda é um doce, Peppa É uma moeda de chocolate Chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces Todos adoram os doces da loja de doces Hoje, a Peppa e a sua família Estão viajando no trem noturno Até uma praia muito, muito distante Hora de dormir Podemos jogar bola amanhã lá na praia Mas eu não quero ir dormir agora Bom, nós não vamos dormir ainda A gente podia fazer uma festa do pijama Viva! A Peppa e o George adoram festas do pijama Podemos fazer um banquete à meia-noite? Sempre tem que ter um banquete à meia-noite Numa festa de pijama, papai São as regras Você está certa Sigam-me Viva! Viva! Todos vão até o vagão-restaurante Para o banquete à meia-noite Olá! Olá! O que vocês desejam? Nós gostaríamos de um banquete à meia-noite Então... Um banquete à meia-noite saindo Aqui está Frutas e leite morno Perfeito para dormirem bem Obrigada! Todos se deliciam com o banquete à meia-noite Escovam bem os dentes E se ajeitam na cama Podemos ouvir uma história de dormir? Está bem, Peppa Só uma história E depois dormir Viva! Essa é a história do trem noturno mágico Era uma vez Um trem noturno mágico Que não precisava de trilhos Porque ele podia voar Piauí! Piuí, piuí, piuí Já amanheceu E não estamos mais no espaço Espaço? Do que está falando? Eu acho que nós adormecemos, George A Peppa teve um sonho maravilhoso com um trem noturno mágico Vejam, finalmente nós chegamos à praia Viva! A Peppa e a sua família chegaram a uma praia muito, muito distante E todos gostaram da festa do pijama no trem Hoje a mamãe Pig e a Peppa estão levando George a uma consulta médica Olá, eu sou a doutora Peppa Pig Olá doutora Peppa Pig, eu sou a enfermeira Dona Coelha E esse aqui é o Doutor Urso Marrom Está pronto para sua consulta, George? O George nunca foi ao médico antes Ele está um pouco nervoso Não se preocupe, George Os médicos só querem ter certeza de que você está bem Exatamente Vamos entrar E não se esqueça do seu livrinho vermelho Primeiro, a Dona Coelha e o Doutor Urso Marrom precisam verificar a altura do George Venha até aqui, por favor, George Não quero Mas o George não tem certeza se gosta do medidor de altura Qual é a minha altura, Dona Coelha? Uau, você está ficando muito alta, Peppa Você será uma adulta em breve O George quer saber se ele também é muito alto Nossa, você é tão grande e alto, George Agora é hora de verificar o peso do George Com uma máquina especial chamada de balança Essa balança aqui vai nos dizer quanto você pesa, George E também é muito bom pra pular O George adora pular Agora, estátua Agora, pode se mexer Agora, é hora de ouvir o coração do George Com uma ferramenta especial chamada estetoscópio Isso pode estar um pouquinho frio O estetoscópio está muito frio Experimenta, George Você pode ouvir o meu coração bater também O George gostou de ouvir o coração da Peppa Você se saiu muito bem hoje, George Por isso, você vai ganhar um adesivo Dinossauro E temos um para a doutora Peppa Pig Por ser tão prestativa também Viva! Viva! Ahá, tem uma ali Viva! Hoje, a Peppa e a sua família vieram passear no shopping Por que não descemos aqui? Vou estacionar e encontrar vocês em breve Se eu achar uma vaga Eles vieram à loja de brinquedos para encontrar um presente para o bebê Alexander Tem tantos brinquedos Brinquedos! Do que acham que o bebê Alexander vai gostar? Desta cesta de basquete Ou uma arma de água Ou deste mini karaokê Karaokê! São todos muito divertidos Mas não tenho certeza se servem para um bebê Então, teremos que continuar procurando O Papai Pig finalmente encontrou uma vaga no estacionamento Mas a vaga é tão apertada que ele não consegue sair do carro Vou ter que dar outra volta de carro O que você achou, George? Parece o estacionamento onde o papai está Estacionamento! O George adorou o estacionamento de brinquedos Sobe, sobe, sobe O bebê Alexander gosta de carros Mas acho que ele é muito bebê Para esse brinquedo O que acha dessa bola, George? Não quero Sobe, sobe, sobe Ou então, dessa boneca fofinha Não! Oba! O George acha que nenhum desses brinquedos é adequado para o bebê Alexander Que tal esse chocalho barulhento? Não! O George só gostou do estacionamento de brinquedo Olha esse, George! Não! Ufa! É o presente perfeito para o bebê Alexander Nós vamos levar esse, Dona Coelha Onde será que o papai Pig estacionou? Oh! Olá, pessoal! Todos adoram comprar brinquedos Sobe, sobe, sobe Mas o papai Pig e o George adoram o estacionamento Espreme! Hoje a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos Eles vão aprender como os sucos são feitos E esse aqui é o espremedor de frutas Ele consegue espremer todo o suco das laranjas Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar Viva! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas Mas é um trabalho muito difícil Minhas mãos estão cansadas Tá tudo bem Porque na próxima sala Nós temos o esmagador de frutas O esmagador tem grandes botas Para extrair todo o suco dos morangos Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim, todos vocês podem tentar Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear Parabéns pra todos vocês Agora sigam-me É aqui que o suco é colocado nas caixas Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens De que sabor é esse aqui? É vermelho Ele é de morango? Muito bem, Mandy Pressione o botão vermelho pra encher a caixa E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde! Na mosca, Suzy! E esse aqui? Esse aí é colorido! Muito bem, Peppa Que bom! Você criou um novo tipo de suco É suco de arco-íris Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso Essa aqui é a sala de degustação É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso Mas pra ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja! Esse suco é de maçã-feira! Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo! Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris! Delícia! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos Veja quantos cupons, Peppa! Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio! Nossa! Um prêmio! Um prêmio! Nossa! Quanto cupons! Podemos jogar esse jogo agora? É claro que sim, Peppa! A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! É! Mais cupons? Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai? Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança O Papai Pig adora dançar Eu sou um grande especialista em dança Sabiam? Sua vez, Peppa Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! É! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Peppa! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único Lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque E a Peppa também adorou seu lápis novo! Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela As Gazelas do Roque! Viva! Eu não vejo matinha! E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele e está bloqueando a visão de todo mundo! Oi, Peppa! Oi! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado, então agora todos podem ver o palco! E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro! Todos estão se divertindo muito! A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música! Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão! Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig! O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho! Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Jogaram até algumas imensas bolas de praia! Peguei! Muito bem, Peppa! É! Obrigada! Obrig... Desculpa, Sr. Touro! Desculpa, Madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! A Mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco. A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco. Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas, o dia inteiro. Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas, outra vez. Todos adoraram o show da Madame Gazela. E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. O que é isso, papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X... E ela imprime a foto. Olha, estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Digam X... X... Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida. Câmela! E virta-se. Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Hum... Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa? Ah, mas eu gosto tanto de tirar fotos. Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a Mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga X... E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, senhor e senhora passarinho! Ah! 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 Diga X, senhor Tony! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos. Digam X, pessoal! Um, dois, três! X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. E todos tiveram um lindo dia! Muito legal, não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o George, não para você. Ah, é. Hoje o George vai comprar sapatos novos. Olá, dona Coelha. Precisamos de sapatos novos para o George. Os sapatos do George estão muito velhos. É, você está com sorte. A sapataria tem muitos sapatos. Encontraremos um par perfeito para o George. Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés. Coloque seu pé nesta régua, por favor. A dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho. Seus pés são muito pequenos. São muito pequenos porque o George é um bebê. Não, Tchô! O George disse que não é um bebê. Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui. De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche. O George adora jogar boliche. E adora sapatos de boliche. Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado. Eles fazem muito barulho. O George adora fazer barulho. Talvez faça barulho demais. Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de palhaço. O George adora sapatos de palhaço. Eles são grandes demais. E o George é pequeno demais. O George experimentou muitos sapatos. Sapatos altos. Sapatos pequenos. E até sapatos bobos. Mas não escolheu nenhum deles. Sapatos! Dinossauro! São chinelos, George. Eles não são sapatos. Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos. Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos. Muito bem. Nós vamos levá-los, Dona Coelha. Dona Coelha? Ufa! Estou aqui embaixo. Sapatos! O George amou seus sapatos novos. E ele adora a sapataria. Todos adoram a sapataria. Hoje, a Peppa e a sua família estão visitando o Jardim Botânico. Esse aqui é muito alto! Este cheiro é delicioso! Olha! E aquela ali está na cabeça do papai! Venham todos conhecer o magnífico labirinto. Entrem, se tiverem coragem. O que é isso, Dona Coelha? Este é um labirinto de cerca-viva muito complicado. É um caminho longo e misterioso, com muitas voltas e reviravoltas. Vocês vão ter que encontrar uma grande fonte bem no centro. A Peppa e o George gostam da ideia de um labirinto muito complicado. Eu sou especialista em labirinto. E sabiam? Eu quase nunca me perco. Boa sorte! Vamos lá! Viva! A Peppa e a sua família começaram a percorrer o labirinto. É muito misterioso. Todos estão se divertindo muito. Não temos para onde ir. Ah, não. Teremos que voltar e tentar outro caminho, Papai Pig. Papai Pig? Aqui em cima, Mamãe Pig. George e eu acabamos pegando o caminho errado. Opa! Podemos nos encontrar na fonte no centro do labirinto. Boa ideia! Eu vou chegar primeiro! Olha, Mamãe! Mais flores altas! E pequeninas! A Peppa e a Mamãe Pig estão se divertindo muito no labirinto. Mas o Papai Pig e o George estão meio perdidos. Não se preocupe, George. Nós vamos conseguir. Não é hora de desistir. Ah, olá, George. A fonte fica por ali. No caminho das grandes flores bonitas. Viva! Lá vamos nós! Todos chegaram finalmente ao centro do labirinto. Viva! Muito bem. Vocês terminaram a primeira parte do labirinto muito rápido. E qual é a segunda parte? Encontrar o caminho de volta, é claro. A Peppa e a sua família adoraram caminhar pelo labirinto complicado. E eles vão adorar encontrar o caminho de volta também. Quatro ingressos, por favor. Quatro pipocas, por favor. Quatro bebidas, por favor. Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema. O livro favorito da Peppa virou um filme. George Bobinho, não vamos ver aquele filme de fantasma assustador. Vamos ver um filme muito divertido. E você não vai sentir medo. Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos. Ah, ah, com licença. Ah, perdão. Com licença. Ah! No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados. Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado. Com licença, passando. Cuidado com os pés. Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George. Obrigada, Dona Coelha. Por nada. Divirtam-se. Ah, quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema. Shhh, shhh. Viva! Está começando! Ah, desculpem. O George também não gosta do som alto. Olha, é o vilão! Medo! Ah, não. O George acha que o vilão do filme é muito assustador. Acho que a gente deve levar o George para fora. Mas não podemos perder o filme. Ah! A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador para o George. Olá, George. Sou eu. Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme. Eu não sou assustador de verdade. Não é assustador? Não. E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais. Ah! Uá! Iihihi! Uá! Além disso, no final da história, todos viverão felizes para sempre. Uuuuuh! Feliz! Iihihi! Uá! Shhh! Oh! Desculpe! Todos adoram ir ao cinema. E o George adora os filmes com finais felizes. Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje. Cuidado! Você pode cair no castelo. Quase! Conseguimos! Oh! Oh! O que? Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro. Acho que está faltando alguma coisa. Oh! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas. Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já. Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro. Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula. Squeak! É tão macio! Oh, não! A bola quecou lá pra fora. Vamos pulando atrás dela. Esse chão é tão verde. Vamos fingir que é grudento. Mas a bola não está aqui. Será que ela está lá? Esse quarto é azul. Então vamos fingir que... É frio! Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui. De que lado... De que lado nós... Entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas. Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos. Eu consigo caber em qualquer lugar. Mamãe Piggy está entalada. Mamãe, você está desmontando o castelo. Desculpe. Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta. Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês. Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas. Hoje, a Peppa e os seus amigos estão em uma corrida divertida para arrecadar dinheiro para um novo sino para a escola. Vocês todos estão prontos para correr, pessoal? Prontinhos! Muito bem! Em suas posições, preparados? Já! Ah, não! Começou a chover e ninguém quer correr na chuva. Podemos marcar a corrida para um outro dia quando não estiver tão nublado e chuvoso? Exceto a Peppa. Mas a chuva vai deixar a corrida ainda mais divertida. Vai ter um monte de poças de lama. Viva! Muito bem. Então, em suas posições, novamente. Preparem-se. Novamente. E... Já novamente. Viva! A chuva formou uma pequena poça na pista de corrida. Mas a Rebeca Coelho salta muito bem. Eu consegui! Opa! Desculpa, Rebeca. Tudo bem, Peppa. Venham logo vocês duas. Tem muita corrida pela frente! O vento está dificultando a subida da Suzy e da mamãe ovelha pela colina. O vento está muito forte. E a colina é muito escorregadinha. Eu já sei! O vento está muito boa em puxar as coisas com a tromba. E agora, a descida parece ter muita lama. Sim! Então, vamos descer escorregando. E a Peppa é muito boa em escorregar na lama. A Peppa e o Papai Pig chegaram até as árvores grandes. Agora, precisam rastejar todos os galhos mais baixos para terminar a corrida. Parece mesmo divertido. Todos alcançaram a linha de chegada. Nós arrecadamos dinheiro suficiente para consertar o sino da nossa escola. Viva! O Sr. Touro vai consertá-lo amanhã. Viva! Você se divertiu, papai? Papai? Todos gostam de correr na surra. Vamos, Peppa. Vamos correr de novo. Mas o Papai Pig adora correr na surra. A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia. É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes. Ai, nossa! O que foi, Madame Gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu. Isso é um grande mistério. Não se preocupe. Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso. A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial. Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores. Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danny Cole! Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Eu acho que não. Então, é melhor levá-la à delegacia para fazer algumas perguntas. Então, a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida. É feita de livros e almofadas. Pessoal, essa delegacia não tem nem portas. Mas é um bom lugar para ler um livro. A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo o mundo sobre a caneta especial. Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia. Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Vermelho? Não! Verde! Na verdade, rosa! Não! É... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui! A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar. A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial. Mas não conseguem achar em lugar nenhum. Eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Eu tenho uma ideia! Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia. Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar. Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha. Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo. Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy. Eu acho que vocês seriam ótimas policiais. Sabiam disso? Hoje, a Mamãe Pig vai passar um dia relaxante no spa. Me desculpa, Mamãe Pig. Eu vou ter que fechar cedo hoje. Acho que peguei um resfriado. Eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa. Por que não fazemos um spa em casa? Oh! É uma ótima ideia, Peppa! A Peppa sempre tem ótimas ideias. Olá, Senhora Mamãe! Bem-vinda ao spa! A Peppa transformou a sala num spa muito especial. Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, Mamãe? Normalmente nós começamos com um belo copo de água com limão. Eu consigo fazer isso. Vou pegar uma água com limão, Senhora Mamãe. Aqui está! Obrigada, Peppa. Essa é a melhor água com limão que existe no mundo. O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escalda-pés. Viva! Escalda-pés? É uma espécie de banho só para os pés. Entendi. Agora está na hora do banho. Mas só para os seus pés, Senhora Mamãe. Vamos, Papai! A Peppa e o Papai Pig estão preparando um escalda-pés especial. Isso deve funcionar. Ah, é tão relaxante. A Peppa transformou um banho de pés num banho normal. Aqui estão os barcos que pediu, Senhorita Peppa. É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho. Maravilhoso! Vou sugerir isso para a Dona Coelha. O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem. Vem cá, deita no sofá que eu te mostro como funciona. A Peppa acha que a massagem faz cócegas. Sua vez, mamãe. Uh! É... Bem diferente da massagem que eu conheço. É uma massagem especial da... Piwi! Muito bem. A última coisa que eu faço no spa é colocar uma máscara de lama que é... Uma máscara feita de lama. Isso! É uma lama especial de spa que é boa para a pele. Eu acho que nós não temos no nosso spa nenhuma lama especial. Eu tenho uma ideia. A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas. Para que spa quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças. A Peppa adora o dia do spa. Especialmente quando envolve pular em poças de lama. Um super strike para um super jogador. Hoje a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche. Eu quero fazer um super strike também. Eu sei como fazer isso. Já joguei boliche muitas vezes. Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa. Está bem. Temos que tirar fotos para pôr no placar. Fiquem na frente da câmera e digam X! X! Perfeito! É nesta pista que vão jogar. Agora cada um escolhe uma bola de boliche. E aí joga direto para frente. Assim! Eu quero tentar. Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada. Tente essa outra para ver. É mais leve. Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não. Agora eu vou tentar. jogar! A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista. Minha vez! A Suzy Ovelha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche. Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar. Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar. Agora você tenta, Pedro. Tudo bem. Mas eu não quero que a minha bola de boliche fique. Sem problema. Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta. Uou! Isso é tão legal! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira. Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike. Muito bem, crianças. Essa é a última jogada. Boa sorte! Olhem só! A Suzy Ovelha vai jogar de costas. Um super strike para o super jogador. A Suzy Ovelha conseguiu um super strike. A Suzy Ovelha adora jogar boliche. Todos adoram jogar boliche. Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa. Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca. Peppa coloca a farinha na tigela. Quem de gato adiciona um ovo à mistura. Uou! Tenicão acrescenta o leite. E Suzy Ovelha dá uma boa misturada. A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas. Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria, antes de começar a cozinhar a panqueca. Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! Hum! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente. Então vocês devem chegar para trás, crianças! Uau! Peppa! A panqueca parece com a Peppa! Eu sou a Peppa Panqueca! E sou muito saborosa! Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha. Só usaremos um pouquinho. A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó. A panqueca está ficando cada vez maior! Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças! Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Hoje a Peppa e seus amigos estão numa pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora vamos escolher os seus karts! Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário! Atenção! O acelerador faz o kart andar... O freio faz ele parar... E o volante ajuda o kart a mudar de direção! É como andar de bicicleta! Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar! Eu dirijo um carro grande o tempo todo! Dirigir um kart deve ser fácil demais! Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais! E agora? Como é que eu faço pra voltar? A corrida de kart já começou! Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás! Tenta pedalar pra frente, Suzy! Pra frente? Uhul! O Demicão está pedalando muito rápido! Não esquece de usar o freio, Demi! A Mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar! Vejamos! Isso faz ele andar de ré! Precisa de ajuda, Mamãe Pig! Não! Obrigada, Dona Coelhas! Tenho certeza de que eu consigo! Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart! Gira o volante com mais cuidado, Peppa! Ah! Bem melhor! A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida! E lá vou eu! E a Mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart! O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart! Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado! Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa! É uma máquina de vendas! Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro! Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem! Cada um de nós pode escolher uma coisa! Um mimo especial! É! É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô! Aqui está, Peppa! Adeus, moeda! Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria! Eu gostaria de um suco de laranja! Aqui está! Viva! Delicioso! Quinoxauro! Quinoxauro! O George achou um biscoito com formato de dinossauro! Sua vez, George! Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro! Quinoxauro! Uau! Eu acho que eu vou querer... Aquela bebida! Essa não! Ficou presa! A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche! O sanduíche está no caminho! Sanduíche malvado! Nós vamos comprar o sanduíche também! Então a bebida com certeza vai cair junto! Opa! Está preso de novo! Abacaxi malvado! Ah! Compraremos isso também! Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo! Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida! Ah, não! O gás fez a bebida espirrar! Pobre Papai! Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia! A máquina de vendas está vazia! É porque compramos tudo o que tinha nela! Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show aéreo! A Dona Coelho está voando num balão de ar quente! O céu está cheio de balões! Nossa! Tem muitos deles! Uma nuvem! Um brócolis! Um palhaço! E um... Dinojauro! Isso! Muito bem, George! O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa! O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu! O biplano fez o desenho da Peppa no céu! Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, doutora Alice! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina! Não foi nada! Agora lá vou eu! O que é isso? Um balão de ar quente? Isso é um dirigível! Ele flutua como um balão, mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião! A Peppa e o George acham o dirigível muito legal! Vocês gostariam de uma carona? Sim! O dirigível está decolando em direção ao céu! Estamos tão no alto! Aqui é a Capitã falando! Aqui no céu vocês verão pássaros... Olá, pássaros! E nuvens! Olá, nuvens! Ah! E a doutora Hamster! Olá de novo! Nossa! Aqui tem muitos botões! Oh, tem sim! Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este! Então, por favor, não apertem nenhum botão! Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes! Pra cima e pra baixo e de um lado para o outro! E o rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo! Hum... Posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante pra falar! É claro! Olá! Eu sou a Peppa Pig! Estou no dirigível! Que é parecido com um balão! Mas também com um avião! Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo! Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante! Um cap de piloto para Peppa e para o George! Eu sou a pilota Peppa! Piotra! A Peppa adorou o show aéreo! Todos adoraram o show aéreo! Hoje, a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig! Quase lá! É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique! Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique! Mas eles não cabem aqui! Hum... Mas você precisa de todos os seus brinquedos? Ah... Já sei! Que tal se eu levar só o Teddy então? Dinossauro! E o dinossauro! Ótimo! Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos? Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah! Vamos fazer espaguete! Eu adoro espaguete! Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique! Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também! Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia! Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Ah... Vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha! Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa! Ah, não! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça! E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior! Não se preocupem! É impossível fazer sanduíche de geleia sem se lambuzar um pouco! Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo! Tcharam! E os do George em forma de dinossauros! Peguei a toalha! Precisamos de mais alguma coisa, Peppa? Precisamos de copos para o suco de laranja! Muito bem, Peppa! Parece que estamos prontos pra ir! Isso vai ser muito divertido! Ah, não! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva! Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa! Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa! A Peppa montou o piquenique dentro de casa! Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo! E com todos os meus brinquedos! Piquenique! Todos adoraram o piquenique da Peppa! E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã! Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril! Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira! É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas! Como eu acabei de fazer com o cereal! Eu gosto de brincadeiras bobas! Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia! O papai Pig está lendo no sofá! Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele! Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig! Obrigado! Que estranho! Com os óculos está ainda mais difícil de enxergar! Primeiro de abril! Ah, são óculos de brincadeira! Muito engraçado! Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo! Eu sou muito inteligente pra isso! Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig! Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos! Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa! Isso me deu um susto! Primeiro de abril! Você me pegou de novo, Peppa! Muito bem! Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim! A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa! Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate pra sobremesa, não foi, Peppa? Sim! Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo! Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig! Isso não é um bolo! É uma esponja com cobertura de chocolate! Primeiro de abril! Vocês são muito espertinhos! Isso me lembra que o George trouxe biscoitos pra você, Peppa! Viva! Obrigada, George! Eu adoro biscoitos! Primeiro de abril! A Peppa adora o primeiro de abril! Todos adoram! Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos! Oh, Zeus! Oh, Zeus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe! Ah! E o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro! Hum... Eu acho que adoraria ser... Uma dentista! Então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis! Hum... Interessante! Ah, ah, peraí! Tá tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe! Aqui está um adesivo por ser tão corajosa! Não se esqueça de escovar os dentes! Quem é o próximo? Uau! 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 George bobinho, dinossauros não vão ao dentista! Eles vão à Dra. Huhmister, a veterinária! Uau... Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim! Uau... Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa. Dinossauro! E você seria um excelente dinossauro, George. É, mas eu também gostaria de ser... Motorista de ônibus. Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque. Os bilhetes, por favor. Próxima parada, o parque! Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa. Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento. Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa. Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus. Eu também quero ser professora. Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar. Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos. Assim. Dinossauros não vão à escola, George. Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros. Mas quando eu for adulta, também quero... Pular em poças de lama. E o George pode ser um dinossauro. E eles sempre vão adorar pular em poças de lama. Mesmo quando forem adultos ou dinossauros. Hoje, a Peppa e a sua família estiveram no supermercado. E fora do supermercado, tem uma máquina de brinquedos. A Mandy Rato ganhou um brinquedo. Olha, mamãe. É um ioiô. Muito bem, Mandy. Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor. Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina. E essa bola tem um brinquedo surpresa dentro. Dinossauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo. Que divertido! Podem tentar uma vez cada um. Aqui estão as fichas. Ei! A ficha do George fez a máquina se inteira e tocar a música. E uma bola começou a rolar até embaixo. Uou! Dinossauro! E o George ganhou uma chave de fenda. Uma chave de fenda. É muito útil. Dinossauro! Não se preocupe, George. Eu também vou tentar ganhar o dinossauro. Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender. E uma bola diferente rolou até embaixo. A Peppa não ganhou o dinossauro. Mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos. Dinossauro! Que brinquedos mais lindos. Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter. Foi por pouco. Tem o palpite, George, de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez. Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças. Só mais uma vez. Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos. Mas desta vez, nenhuma bola saiu. Que pena. Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar. Tá tudo bem, mamãe Pig. Eu posso consertar. Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda. Não? Não? Chave de fenda! Ah! Obrigada, George. A Dona Coelha mexeu demais na máquina. Agora, todas as bolas saíram. Eu vou colocar tudo de volta. Mas o George merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina. Dinossauro! Obrigada, Dona Coelha. Isso é pra você. Todos adoraram a máquina de brinquedos. E o George ganhou um dinossauro. Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado. E agora, eles estão com a barriga roncando. O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito. Esta noite, nós vamos fazer tacos. Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México. E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a mamãe Piggy são lavando as verduras para colocar nos tacos. Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas. Splish, splash, vamos lavar, lavar muito bem. Splish, splash, vamos lavar, lavar muito bem. Parece que até a Peppa e a mamãe Piggy foram lavadas. Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas. Aqui está, papai. O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa. Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem. Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos. Já sei. A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas. Isso é perfeito, Peppa. Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy. Agora, vamos fazer guacamole. Viva! Eu gosto muito de guacamole. Você pode amassar o abacate, Peppa. A Peppa adora amassar o abacate. É muito divertido e faz bagunça. Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito. Agora misturamos os outros ingredientes e um toque especial de limão. Limão! Tudo bem, George. Você pode espremer o limão. Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho. Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos. Esta é a melhor parte. Pegue uma tortilha, assim... E adicione seus ingredientes favoritos. A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole. O George gosta do seu taco vazio. A mamãe e o papai Pig gostam dos seus tacos com tudo dentro. E todos eles acham os tacos muito saborosos. Mas todos derrubaram o recheio. Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo. É hora de dormir. Mas o George não está dormindo. Nem a Peppa ou o papai Pig. E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos. Há um livro que nós ainda não lemos. Eu estava guardando ele para uma emergência. Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormirem. Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir? É isso aí. Essa é uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir. História! Era uma vez uma grande heroína chamada... Super Peppa! Sim, a Super Peppa! Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro. Até que um dia ela ouviu falar de um gigante saltitante que não parava de sacudir a cidade. O gigante não para de pular! Vou ajudar você! A Super Peppa achou o gigante saltitante. Dinossauro! Sim, George! O dinossauro saltitante! A Super Peppa tentou de tudo para impedir que o dinossauro saltitante saltasse! Ela pediu a ele muito educadamente? Isso! Com licença! Senhor dinossauro, senhor! Com licença! Eles tentaram uma canção de mimar. Essa canção vai ajudá-la a dormir. É tão relaxante! Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante. A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno. Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável. Ela até tentou contar as estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco... Foi tudo o que nós fizemos! Não tem mais nada para tentar! A história para dormir ajudou o George a adormecer! Viva! Obrigado pela ajuda, Peppa! Bons sonhos! Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono! Você pode terminar a história? E depois de... ... ... ... ...